E aí, meus amores! Passando pra deixar um recadinho muito importante pra vocês. Gente, tem muita gente que tá reclamando, que não tá recebendo a notificação. Vocês, quando verem o clipe, tem que deixar o gostei aqui, gente. Porque quando vocês dão like, o YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo. Não esqueçam de sempre deixar o like, porque ajuda muito, tá, gente? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação, tá certo? Espero que vocês gostem muito do clipe, foi feito com muito carinho. Um beijo! Tayara, mulher! O resultado do bicho! Agora, meu amor! Vim buscar no meio-dia, moleque, mas me atrasei fazendo almoço. E que hora é essa? Já é um e meia. Dez, moleque, foda, eu fui pra me matar. Porra, Tayara, uma hora dessa, tu nem pra isso serve. Não, pelo amor de Deus, velho. Eu tava ocupada. Sim, olha, era três horas, pô. Sim, meu filho, mas eu corri, eu vim andando naquela merda lá. Não, não. Como é que eu ia fazer alguma coisa? Eu não dava tempo, não. Não dava tempo, sim. Você fica fazendo o quê? Nada lá, velho. Nada. Não quero, não. O dia todo eu levanto as suéguas fazendo tudo, eu não faço nada. Não interessa, não interessa. Não interessa, sim. Você tem que fazer alguma coisa. Sim, mas eu vim, eu trouxe. Três horas, eu vou morrer aqui? Sim, meu filho. Não, não. Independente, vai morrer. Lógico, sem comer, o que eu tô fazendo aqui? Comprava ali, fazia alguma coisa, tudo só eu, é. Não dá, não. Lógico que você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa assim. Mas eu lavei suas suéguas, eu arrumei a casa. Não interessa, você tem que fazer tudo. Entendeu? Esse macho não tá pensando que ele vai mandar em mim, é? Eu vi você de novo com esse papo de achar que pode me mandar Se eu te falei pra não tratar o meu amor assim, desse jeito Hoje eu cansei, amor, de ser tratada assim Como um animal domesticado Estou em busca de amor E você vem aí, só quer mandar em mim Não sou tua cachorrinha Sempre lembre disso Pra você me mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os teus aninhos Porque seu tempo tá se esgotando a amor Não sou tua cachorrinha Sempre lembre disso Pra você me mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os teus aninhos Porque seu tempo tá se esgotando a amor Tá se esgotando a amor É melhor você abrir os teus aninhos Hoje eu cansei amor de ser tratada assim Como um animal domesticado estou Em busca de amor e você nem aí Só quer mandar em mim Não sou tua cachorrinha, eu sempre lembre disso Pra você vir mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os seus alheios Porque seu tempo tá se esgotando, amor Não sou tua cachorrinha, eu sempre lembre disso Pra você vir mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os seus alheios Porque seu tempo tá se esgotando, amor É no óleo gruda Não é na manteiga, manteiga Tá bom, agora se dá para a pareção da minha cozinha Eu sei quebrar um ovo, viu, senhor Pedro Não precisa, né? Dá para bastante margarina, quer dizer? Bastante não, só é um ovo Mas é porque para fazer aquelas voadas Eu sei, meu amor, mas olha Porra, Tayaro Porra, Tayaro, uma hora dessa Como é que tu tem a capacidade de trazer um negócio uma hora dessa? Vim é buscar do meu dia Puxa, puxa Caiaro, o resultado do quê? Errei de... Aí você fez uma cerveja, tu faz o quê? Não, você fez o quê? Eu vou dar um beijo Quando eu vou dar um beijo ele pede uma cerveja Aí eu penso que eu vou ganhar um beijo Ele pede uma cerveja Aí fica assim Eu acho que não faz o meu dia Eu ia sempre lembre disso Pra você me mandar fazer o que bem quer É melhor você...